Agora nós entramos ao vivo com o Iago Almeida. Iago, tem um montão de bairros aqui em Pouso Alegre também, com o Goiá, alguns sem energia, outros sem água. O que está acontecendo? Boa noite, Nayara, boa noite a todos que acompanham o Mando News. Isso tudo, essa falta de energia e também a falta de água que atingiu algumas cidades, não só Pouso Alegre, mas também com o Goiá e outras cidades aqui da região, foi devido àquela chuva forte do fim de semana. Choveu forte em muitas cidades, muitas cidades registraram estragos, queda de árvores e também outros estragos. E por isso, esse abastecimento de água e luz foi comprometido em alguns locais. A chuva do feriado tem causado estragos e por isso, os locais sem luz aqui na região é justamente em Congonhal. Primeiro eu vou falar aqui de Pouso Alegre, porque a Copasa anunciou que nove bairros estão com o abastecimento de água comprometido nesta sexta-feira. Uma nota enviada pela companhia aqui para o Terra do Mando e também para toda a imprensa diz que os bairros atingidos são Vergane, Curralinho, Jardim Aureliano, Jardim Brasil 1, Jardim Cunhápolis, Jardim Paraíso, Parque Real, Santa Branca e Serra Morena. A empresa informou ainda que a falta de água é devido à falta de energia elétrica por parte da concessionária responsável, a CEMIG, e que a previsão de normalização desse abastecimento deve ocorrer até amanhã de sábado. Então amanhã já deve estar tudo normalizado em alguns bairros. A companhia disse ainda que quem tem caixa d'água em casa pode ser que não esteja atingido por essa falta de abastecimento. Já os moradores do bairro dos Macacos, na zona rural de Congonhal, reclamam que estão sem luz há mais de 24 horas, desde essa quinta, o feriado do dia 12 de outubro. Veja o vídeo enviado por um morador. Aqui no bairro dos Macacos, já está sem luz há mais de 24 horas, a CEMIG não dá atenção. Os meninos da internet estavam ali na frente agora arrumando, já foram embora. Os fios no chão com o perigo de alguém tomar choque. A CEMIG não dá atenção há mais de 24 horas. Em nota, a CEMIG informou que a falta de luz é devida à forte chuva na região e que as equipes estão atuando para solucionar os problemas em várias cidades aqui do sul de Minas. A empresa citou ainda que sempre prioriza os casos de urgência e emergência.